O representante da OMS em Angola considera fundamental no combate ao surto de Covid-19 a capacidade de se fazerem testes rápidos para identificar pessoas infetadas. Anunciou igualmente a chegada ao país de especialistas que podem vir a apoiar Angola no reforço da segurança em locais fechados, como hospitais e centros de quarentena. Um elemento fundamental para combatir a epidemia é a capacidade de fazer testes e identificar as pessoas que estão infectadas e com a doença. Então, dentro desse ponto, é fundamental que cada país tenha, no possível, um laboratorio. Angola tem, neste momento, o equipamento que é de alta qualidade, un pessoal de qualidade também para o diagnóstico molecular que confirma esta doença e recentemente ha recebido também já os testes para poder fazer. Tampouco é um assunto que recebe usted os testes e inmediatamente tem que fazer, tem que fazer algumas provas até que já fique todo estandarizado. Eu me exoneraria de dizer a data exata porque isso depende, como digo, de muitos fatores técnicos. De acordo com dados apresentados pelo Ministério das Finanças, o surto de Covid-19 pode vir a impactar de forma indireta na economia angolana, com uma possível redução na produção petrolífera imposta pela OPEP, na baixa do preço do barril de petróleo e no aumento dos preços das importações de bens e serviços. O impacto que se sentirá, esperamos nós que seja o menor possível, não se circunscreverá aos países que têm uma relação mais direta em termos de volume, de dimensão e de especificidade ao setor petrolífero com a China, mas irá tocar várias economias até avançadas por causa dessa interdependência. Já o Ministério da Saúde anunciou este sábado não haver registros de casos confirmados até o momento no país, o que não altera o impacto de Covid-19 na economia global, com consequências a nível local.